O ano de 2015 foi um tanto complicado para a economia brasileira e é claro que em Poços de Caldas a situação não foi diferente. De acordo com o prefeito Eloísio do Carmo Lourenço, foi um período de dificuldades financeiras, principalmente com a queda de arrecadação e aumento das despesas. Foi um ano muito difícil 2015. A Federação Nacional de Prefeitos, as associações de municípios, todas elas contabilizam com dados, números, que esse foi o ano mais difícil dos últimos 20 anos para todos os municípios. Então, uma dificuldade muito grande, principalmente financeira, onde nós tivemos uma dificuldade econômica nacional que logicamente reflete no município. E também na atividade econômica como um todo, atividade industrial, comercial, com a redução que aconteceu, a gente realmente tem uma perda de arrecadação, sendo que em contrapartida o aumento na despesa continua acontecendo. Então, um ano muito difícil financeiramente, que exigiu de nós uma capacidade administrativa muito grande para superar todas essas dificuldades. A Prefeitura termina o ano de 2015 com quase 40 milhões de reais em dívidas a curto prazo. Nos anos anteriores desta administração, foi possível reduzir a dívida a 20 milhões, mas ela voltou a crescer. Quando nós assumimos a Prefeitura, nós assumimos com cerca de 42 milhões de dívida de curto prazo e mais uns 6 milhões de INSS, e fomos reduzindo essa despesa. No segundo ano do governo, nós apresentamos um déficit, um restos a pagar na ordem de 22 milhões de reais. E logicamente, como nós dissemos, esse ano de 2015 foi completamente atípico e diferente do que nós esperávamos. Então, baseado nisso, logicamente, com uma queda na arrecadação, nós tivemos um aumento nos restos a pagar. Uma queda na arrecadação e aumento da despesa, então nós temos um restos a pagar que esse ano deve estar em torno de uns 40 milhões de reais. Lembrando, acho que vale a pena a gente dizer sempre que o aumento da despesa acontece em virtude dos serviços que são ampliados, em virtude do número de vagas de creches ampliadas, em virtude de uma série de situações que são necessárias para os serviços do município. Apesar das dificuldades, o prefeito Eloísio do Carmo Lourenço destacou pontos positivos de 2015. São eles, melhorias nas áreas de saúde e educação, ampliação do distrito industrial e criação da Secretaria Municipal de Cultura. Eu destaco que, apesar das dificuldades, nós chegamos ao final de 2015 como a segunda melhor cidade do Brasil de Porto Médio. A revista Istoé, como auditoria independente, nos classificou dessa forma. E a primeira de Minas Gerais, a melhor cidade de Minas Gerais de Porto Médio. Então, isso é um grande ganho. Para 2016, a perspectiva é de mais um ano difícil, mas com promessas de finalização de obras já iniciadas e também de colocar em prática novos projetos como funcionamento do trem turístico. A expectativa é que em 2016 nós tenhamos inaugurado as mais três unidades de saúde da família, que estão em fase final de construção. A expectativa para o turismo é da implantação do trem turístico, que os recursos já estão disponíveis através do governo do Estado. São 10 milhões de reais para a implantação do trem turístico. A nova pista de skate, a reforma da Fonte dos Amores, do Cristo, a construção lá do novo campinho de society e vestiário do Parque Municipal. Enfim, continuar o nosso grande trabalho, que tem que ser realizado ainda. A nossa administração vai até dia 31 de dezembro e tem muita coisa para acontecer até lá. A grande situação que tem que ser criada para que a gente supere efetivamente a falta de recursos para investimento do município é buscar recursos no governo federal e no governo do Estado, como nós temos feito.